Oi gente, tudo bem com vocês? Bom, eu espero que vocês estejam ótimos. Como vocês estão vendo, sim, eu comprei o iPhone XS Max, ou XS Max, né, como vocês queiram falar aí. E eu vou aplicar com vocês agora a película nele, gente, tá? Porque assim, ó, não tem como deixarmos aí de usar película e capa, porque sim, comprei uma capinha junto com ele. Porque, gente, é imprescindível uma capinha e uma película, ainda mais para o iPhone, né? Então, o que a gente fala? A gente tá com marquinhas de dedo aqui, mas eu já vou tirar, isso aqui é a película que veio com ele. Primeiramente, a gente tira todos os anéis, aliança, tudo, gente, tudo, tá? Pra não correr o risco aí de arranhar meus telefones, enfim. Então, a película dele, gente, é uma película de vidro, tá? Normal, que veio com os dois passos aí, ó, passo um e passo dois. Vamos ver agora se vai ter necessidade de limpar, né, gente? Porque, geralmente, nós tiramos ele, como eu não tirei ainda, né, nós tiramos a película que vem de fábrica com ele. E, geralmente, não precisamos limpar, né, porque já está limpinho. Mas, vamos olhar aí. Então, vamos tirar aqui. Olha, gente, tiramos e o que que acontece? Parece, vamos, só aqui, ó, gente, vocês estão vendo na beiradinha, parece que ele está mais, assim, parece que está sujinho com pózinho. Então, primeiro, nós pegamos o um, depois o dois. Então, pegaram o um, porque ele tem um pouquinho de álcool, tá, gente? É um troço, assim, meio pequenininho, tá? Ó, então, eu só vou limpar as beiradinhas, gente, porque, assim, ó, ele estava envolto a película de proteção que vem com ele. Então, não precisamos, aí, limpar muito, porque ele está limpinho, né? Vamos pegar a dois aqui, tá? E vamos secar agora, tá, gente? Então, meus amores, eu acho que está bem limpinho, tá? Vamos tirar, aí, a película aqui. Essa película, gente, é muito fácil de aplicar, tá? Ela não é a película 5D, ela é a película normal, mas o importante é que vai proteger o telefone aí, enquanto eu não compro uma 5D, né? Que a 5D é o melhor, que pega toda a tela, né, gente? Toda a tela de verdade, até as bordas. Então, você puxa aqui essa beiradinha, tá? Puxa aqui, ó, ele já sai ali. E só encaixar, tá, gente? Essa película é boa, porque ela adere ao telefone. Claro, você pega aqui e esfrega um pouquinho, né? Ela vai ficar perfeita. Vamos colocar agora, gente, aqui, ó. A case, a capinha, que eu comprei, tá? Ó. Não dá pra usar sem, tá, gente? Então, vamos colocar a case aí. Ó. Tá, ele fica aparecendo a cor, linda. E fica o telefone, assim, protegido. Meus amores, então, era isso, tá? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueçam de dar aquele joinha, que me ajuda bastante. Me seguirem lá no meu Instagram, que é Lumosman. Como aqui no canal, é só colocar lá. Então, era isso. Um beijo grande pra vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente.